Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TechTutors, eu sou o Caio Vinicius e hoje eu estarei ensinando vocês a como gravar a tela do seu celular. Bem, isso é uma ferramenta muito útil para quem costuma fazer tutoriais no YouTube ou que gosta de mostrar alguma coisa nova no seu celular e precisa gravar a tela do seu celular, mas eu não encontro um aplicativo muito bom para isso. Mas eu encontrei um aplicativo bom para isso. Essa videoaula foi antecipada um pouco no vídeo anterior, se você ainda não assistiu esse vídeo anterior, ele vai estar aparecendo aqui em algum lugarzinho da tela e você assiste primeiro para você entender aqui o que eu vou fazer, beleza? Bem, a primeira coisa é que você vai entrar lá no aplicativo da Play Store e daí você vai digitar o nome desse aplicativo aqui, AirDroid. O primeiro que aparecer é que você baixa e instala no seu celular, beleza? Eu vou mostrar agora no meu celular esse aplicativo e aqui vocês estão vendo aqui na tela o meu celular, nesse momento eu estou gravando a tela do meu celular, beleza? E eu vou abrir aqui o AirDroid para mostrar para vocês como que você vai gravar a tela do seu celular. Não precisa de root, não precisa de nada, tá bom? Só desse aplicativo. Daí você vai fazer o seguinte, baixou o aplicativo, está aqui ele o primeiro, você vai abrir aqui o AirDroid, beleza? Ele vai estar aqui nessa opção de transferência, tá? Mas você vai clicar nessa opçãozinha aqui embaixo do lado de transferência em ferramentas, beleza? E aqui você tem várias ferramentas que o AirDroid disponibiliza e uma delas é a de gravar a tela. Daí você só clica aqui e ele vai aparecer bem do lado da sua tela, várias opções e o botãozinho para gravar, beleza? Você grava, ele vai aparecer assim, igual o meu, depois você aperta nessa camerazinha aqui branca para desligar, para encerrar a gravação. A gravação é muito boa, a qualidade é muito boa. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que a qualidade da gravação do AirDroid era muito boa, beleza? E é isso pessoal, é mais uma dica muito rápida para vocês, para quem costuma fazer tutoriais de Android, alguma coisa, alguma ferramenta no celular. O AirDroid é muito útil, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui embaixo, clicando em gostei ou não gostei. Se ficou alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão de vídeo, postem aqui embaixo nos comentários ou mandem lá uma pergunta pelo nosso site, beleza? Não se esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, que o link estará aqui embaixo na descrição. E também de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Falou!